Oi gente, eu sou a Isadora Pompeu, hoje eu vou gravar uma música Atos 2 da Gabriela Rocha que vocês pediram muito no meu Instagram e também vou mostrar o violão da maneira como eu toco que vocês pedem muito e eu espero que vocês gostem, fiz um pouquinho diferente, mas é isso, vamos lá! Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu pauta Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu pauta Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Te damos honra, Te damos glória Teu poder pra sempre amém Te damos honra, Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu faltar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, curtam esse vídeo, compartilhem, por favor se inscrevam aqui no meu canal, comentem o que vocês acharam. Eu tô sempre lendo todos os comentários e, gente, me sigam nas minhas redes sociais, curtam a minha fanpage, estamos chegando a 1 milhão e eu tô muito feliz. É isso, gente, muito obrigada, um beijo e até mais!